Oi, meus amores, tudo bem? Você já parou para pensar que um verbo, ele implica em vários significados diferentes e que dependendo do significado, a regência também acaba sendo diferente? Digamos que esta professora aqui seja havaiana, vai melhorar, meu Deus, abençoa, e quer assistir ao jogo do Havaí. Eu vou assistir ao jogo do Havaí. Meu Deus, tem seguidor alvinegro, estou morto agora. Assistir ao jogo, ideia de presenciar, ideia de enxergar. Agora, outra regência é a ideia de dar assistência, assistência social, por exemplo. Um exemplo numa aplicação, o médico assistiu o paciente, ele ajudou o paciente, não ficou lá enxergando o paciente, olhando para o paciente, ele deu assistência. Então, enxergar, assistir, assistir ao e dar assistência, assistir ao. Ai, meu Deus, mas vai melhorar, não vai cair! Vai, Havaí!